E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Caipira e dando continuidade sobre o uso dos produtos naturais como aditivos fitoterápicos na alimentação de nossas aves, de nossas galinhas. No vídeo de hoje eu apresento a importância, os benefícios, como eu uso a pimenta malagueta na alimentação de nossas galinhas. Então assista todo esse vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Vamos ao vídeo. Pessoal, só um detalhe, caso você tenha interesse em conhecer outros produtos e como usar os benefícios na alimentação de nossas galinhas, aqui no canal já tenho alguns vídeos falando, por exemplo, da pimenta do reino, do mactruz, da planta terramicina, do açafrão, da mourinha, da bananeira. Então eu te convido para assistir esses e outros vídeos relacionados a esse assunto e compartilhar com um amigo criador, ok? Pessoal, os produtos naturais, os aditivos fitoterápicos, eles são ricos em compostos fenólicos em sua composição e outros compostos que eu já mencionei aqui em alguns vídeos sobre o assunto que traz vários benefícios no organismo animal, uma vez que esses compostos possuem ação antioxidante, antimicrobiana, melhora a digestão e absorção dos alimentos, o estado imune e alguns podem promover bem-estar animal. E a pimenta malagueta, pessoal, a pimenta vermelha, encontra-se como uma espécie de planta medicinal com potencial ação antioxidante, antimicrobiana e com influência muito positiva sobre o aproveitamento dos nutrientes, da dieta que esse seu animal está recebendo, favorecendo e auxiliando na melhoria do desempenho dessa galinha, do seu animal e a saúde desse animal. Pessoal, e a pimenta é fonte de nutrientes essenciais, é um alimento rico em flavonoides, ácidos fenólicos, carotenoides, existem artigos científicos comprovando os efeitos benéficos também na coloração da gema do ovo. Isso é muito importante, é rico em vitamina C, vitamina E, vitamina A e compostos denominados de capsaicinoides, cujas substâncias são as responsáveis pelos sabores picantes da pimenta. E além dos benefícios que eu falei anteriormente da pimenta, pessoal, ela pode ser usada também para desgastificar o intestino, acelerar a remoção de produtos metabólicos, facilitar a digestão e a absorção de nutrientes, como eu falei anteriormente. Isso porque, pessoal, existe na pimenta alguns comportos que irão atuar sobre as enzimas digestivas, como sacarase, lipase, tripicina, quimiotripicina, além de possuir efeitos sobre o estímulo na produção de secreção da bile pelo fígado, melhorando, portanto, a digestão e absorção de carboidratos, proteínas e lipídios da dieta. E a pimenta também tem efeito inibitório em bactérias, E. coli, salmonela e estrafilococci. Pessoal, é um produto natural que apresenta inúmeros outros benefícios. É um produto fácil de encontrar. Eu tenho certeza que aí na sua cidade você encontra pimenta malagueto ou pimenta vermelha, tornando-se economicamente viável o seu uso na alimentação de galinha, na alimentação de aves. Pode ser galinha, codorna, pato, marreco, ganso, seja qual for a ave. Além disso, esse alimento, ele contribui positivamente, pessoal, para a prevenção da poluição ambiental. E eu posso dizer também, pessoal, evitando essa situação de resistências bacterianas aos antimicrobianos, porque no momento em que você está utilizando o pó da pimenta malagueto aí na sua criação, e esse produto natural está fazendo efeito, eu tenho certeza que você não irá nas casas agropecuárias atrás de antibióticos para tratar alguma doença. E como que eu uso a pimenta, o pó da pimenta malagueto, como eu apresentei detalhadamente aqui no vídeo. Pessoal, quando a pimenta está vermelha, eu colho essa pimenta, você pode plantar também nos piquetes de suas galinhas, eu recomendo. E a pimenta, você colhe ela vermelha, lava essa pimenta, é importante você lavar para tirar, remover alguma sujeira, algum produto que vem do ambiente. E você bota essa pimenta para secar, de preferência na sombra, e dois, três, quatro dias essa pimenta está seca. Ela vai ficar seca, estralando, como eu apresentei para vocês aqui. E logo depois, vocês irão moer essa pimenta limpa, moer essa pimenta e guardar ela num frasco de vidro e utilizar na ração dos seus animais. É sempre importante deixar o alerta, tenha bastante cuidado ao manusear a pimenta malagueta, com os olhos, com mucosas, corte nas mãos, pode irritar. E um detalhe, pessoal, a galinha, ela não sente essa ardilosidade que nós humanos sentimos ao consumir a pimenta malagueta, devido um número muito reduzido de papilas gustativas encontradas nas galinhas. Aqui, eu utilizo, pessoal, 5 gramas por quilo de ração, que corresponde a 0,5%. Existem trabalhos científicos que mostram o uso de 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 10%, 16%. Ou seja, existe variação dessa quantidade a ser utilizada. E eu vejo também, pessoal, nos trabalhos, que a pimenta em pó, pimenta malagueta em pó, ela é usada desde o quintinho de um dia até o animal na fase adulta. Isso é muito importante. Então, eu uso uma ou duas vezes por semana, a cada mês, mas isso é muito relativo. Eu já vi trabalho que usaram durante toda a vida daquele frango, daquela ave. Então, isso também é muito relativo. E eu recomendo você buscar mais informações, entender mais sobre o uso desses produtos naturais na alimentação de nossas galinhas. Com certeza, isso é um futuro sem volta. Plante nos piquetes de suas galinhas essas plantas medicinais, que com certeza vai trazer inúmeros benefícios para os seus animais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário, suas considerações, suas dúvidas. Logo abaixo, com certeza, vai ser muito importante para enriquecer o conteúdo do vídeo. Complementar as informações que foram discutidas, apresentadas aqui no canal. Deixe a sua curtida, se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.